Olá pessoal, pessoal, vocês pediram para mim fazer um tour na loja, então eu quero só mostrar aqui um tour, ó, do móvel da Eudora, com os produtos da Eudora, que é a linha de perfumaria, mostrar de cima a baixo para vocês, ó, e aqui desse outro lado, começa com a linha Velvete, e esse aqui embaixo, aí eu estou com toda a linha da Stens e todos os provadores, os sabonetes embaixo, linha masculina, e aqui, deixa eu tentar pegar esses dois últimos aqui, junto, aqui está um pouquinho misturado, tem Boticário, a linha Ciclo, ó, então, todos misturados, a linha Cloe, a linha Corpo, Então, está toda a linha, né, mas aqui o nosso auge mesmo é a nova linha Stens da Eudora, aqui com todos os produtos e todos eles com provadores, tanto os hidratantes, quanto os splashes e os cremes de mão, certo, pessoal, então, vou fazer só esse tourzinho somente no móvel da Eudora para vocês, então, é isso daí, um beijo para vocês e até o próximo!